Nos dias 29, 30 e 31 de maio, a Câmara Municipal realizou quatro audiências públicas para explicar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. A primeira audiência tratou da prestação de contas do Instituto de Previdência do Município e a Universidade de Taubaté. A representante do IPMT, Nataline Colosimo, comentou sobre a situação financeira do Instituto. 194 mil arrecadados pelo próprio IPMT e 11.678.000 arrecadados aos cofres do IPMT pela Universidade de Taubaté e dentro desse valor já está o parcelamento de débitos que a Unital tem conosco. A vereadora Lorene presidiu a audiência e comentou o parcelamento de débitos da Universidade. Tem um gráfico ali da despesa dela e da receita. O da receita mostra que mais de 20% da composição, se quiser voltar, Nataline, mais de 20% da composição da receita do IPMT hoje está vindo do pagamento, do parcelamento dos débitos da Unital. Olha lá, 25% parcelamento de débitos da Unital. Prefeitura Municipal de Taubaté ali são as contribuições. O pró-reitor de Economia e Finanças da Unital, Francisco José Grandinete, também explicou as despesas realizadas pela autarquia. Tem aqui, novamente, o pessoal e encargos que estão servidores vinculados à pró-reitoria de administração. Ali temos a diretoria de obras de manutenção, vigilância, transporte, recursos humanos, licitações, compras. Ou seja, todos os servidores que desempenham função dentro da pró-reitoria de administração estão dentro dessa rubrica pessoal e encargos sociais. E outras despesas realizadas pela pró-reitoria. A audiência contou com a participação dos vereadores Guarafilho e Neneca. A segunda reunião recebeu algumas secretarias da administração municipal e foi conduzida pelo vereador Douglas Carbone. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, a Prefeitura arrecadou R$ 317,7 milhões, o que corresponde a 31% da arrecadação de R$ 1,195 bilhão prevista para o ano todo. O representante da Secretaria de Administração e Finanças, Marco Antônio de Campos, explicou como o dinheiro da população é administrado e como são as despesas realizadas pela Prefeitura. A previsão de R$ 1,195 bilhão foi realizada no quadrimestre de R$ 278 milhões, percentual de R$ 23,27 milhões. Interessante a gente notar, como a gente estava comentando no início, que embora a dificuldade e a escassez de recursos que o município e todos os municípios do Brasil andam recebendo, a gente percebe, comparando um quadro ao outro, olha, nós tivemos de despesas R$ 23,27 milhões. Se a gente voltar ao quadro atrás, a receita arrecadada, nós tivemos de receita R$ 31,10 milhões. Isso demonstra o equilíbrio e a preocupação que a gente chegue ao final do exercício sem nenhum déficit, né? A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social cumpriu R$ 7,5 milhões dos R$ 42 milhões previstos para o ano. A de Educação, R$ 94,8 milhões dos R$ 364 milhões estimados. A do Esporte, R$ 5,5 milhões do total de R$ 23,8 milhões. Enquanto a de Planejamento chegou a R$ 2,2 milhões dos R$ 9,7 milhões estimados para o ano. Os vereadores Dentinho, Guarafilho, Rodson Lima Bob, João Vidal, Neneca, Gorete, Lorene e Vivi da Rádio também estiveram presentes na reunião. Presidida pelo vereador Dentinho, a terceira audiência foi realizada no período da tarde e as secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Inovação e Turismo e Cultura também fizeram as suas prestações de contas. A Secretaria de Saúde realizou R$ 64 milhões dos R$ 306 milhões equivalentes para o ano. A Secretaria de Turismo arrecadou R$ 2,8 milhões dos R$ 14 milhões previstos. Inovação chegou a R$ 663 mil dos R$ 2,2 milhões anuais. E Meio Ambiente, R$ 503 mil dos R$ 3 milhões arrecadados para o ano. A quarta e última audiência para a prestação de contas das secretarias foi conduzida novamente pelo vereador Douglas Carbone. A Secretaria de Finanças afirmou que realizou R$ 29% dos R$ 61 milhões estimados para o ano, um total de R$ 18 milhões. Já a de Segurança realizou R$ 7,5 milhões dos R$ 28 milhões anuais. Enquanto a Secretaria de Serviços Públicos cumpriu R$ 30 milhões dos R$ 130 milhões de orçamentos de 2019. E a de Mobilidade Urbana chegou a R$ 4,8 milhões dos R$ 24 milhões estimados. A audiência contou com a participação dos vereadores Guarafilho, João Henrique Dentinho e Rodrigo Luiz Digão. Você confere todas as audiências completas do nosso canal youtube.com.tvctaubaté ou no site tvcâmara.camarataubaté.sp.gov.br